Eu e você é o vídeo Eu e você é o vídeo Eu e você é o vídeo Yeah, yeah Eu e na Ju Chicateiro B Records Yeah Amor, eu quero que tu saibas A partir de já Já não sou mesmo homem Cacata O pouco que eu terei Eu lhe ajudarei Só pra viver feliz Ela cresce Ela é uma bênção O dado por Deus Pra me reinar Ela é um aço Enfiado por Deus Pra me aguardar Por isso ela é um aço Enfiado por Deus Ela merecer a má A divindade Coge-se e tu Ele é um aço E viado por Deus Ela merecer a má A divindade Coge-se e tu Yeah Amor, prometo bater lá por ela É por ela e minha marimela Ela me faz feliz Ela é minha fonte de inspiração Eu não quero Eu não quero que ela sofra mais Mais, mais, mais Sabendo bem que ela tem um paz Por isso ela é um aço Enfiado por Deus Ela merecer a má Cuidado com respeito Ela é um aço Enfiado por Deus Ela merecer a má Enfiado com respeito Ela é um aço Ela merecer a má Ela é um aço 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 Obrigado.